Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ferrou, vai Ferrou, vou morrer Vou morrer Não dá pra pôr aqui? Vai pra lá Ai, esse bagulho Não, não vai dar não Eu achei que eu podia vir por aqui e empurrar a caixa, mas eu morro aqui Antes de fazer esse bagulho Vamos pegar essa caixa Botar aqui, né Vamos fazer tudo direitinho Aqui Agora eu estou em um lugar bem protegido Pronto Vamos balançar a cordinha Olha que legal Isso aqui é um pouquinho perigoso Crianças, não façam em casa Ficar se balançar Eu estou quase Eu estou sempre tento que repetir A mesma parte do jogo Porque eu fico zoando, né, eu me mato Acho que aqui a gente pula Não, seu Cocô Droga Tá, tinha que pular em cima da caixa Aqui Ah, agora eu já sei como é que eu tenho que pular Nossa, essa foi boa Olha Nossa Parou de girar? Parou de girar Vamos descer aqui Divertido Aqui Aqui tem essa bola Pra começar Ah, não Tá, lembrei Vai Vamos que a gente tem que sair antes daquela bola E me tá Pra cá Ou essa caixa cair na minha cabeça Não, ela vai cair na minha cabeça Tá bom, caixa Vamos Temos muito o que fazer, caixa Vamos, vamos, vamos Vamos Eu nem sei o que eu tenho que fazer com essa caixa Não lembro Eu não sei, eu tenho que ir pra lá Tinha que vir aqui antes daquele bagulho cair na minha cabeça Não, as piores mortes são quando Ah, borboletinha As piores mortes são quando as coisas caem na cabeça O que que a borboletinha tá aqui? O que que a borboletinha significa? Hein, borboletinha Pera, eu já vim aqui antes, sem certeza Eu já fiz essa parte, meu Eu lembro Eu realmente lembro dessa parte Que a borboletinha, a guria ali Tem tudo pra acontecer E não Uma minhoca cai na nossa cabeça Não é aqui Imbécil Tudo bem Tudo bem Vamos lá Nós conseguimos Nós conseguiremos Não É pra tu Isso Agora é esperar chegar a luz Aqui Queimos miolo E quando a gente voltar a guria não vai me instalar Vai ser outra coisa Não vai ser mais aquela graminha bonitinha Com borboletinhas Vai continuar sendo a fábrica feia Olha só Exatamente Ai, eu lembro dessa parte E eu lembro de morrer muito nessa parte Corre, 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 pula Corre, 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 pula Uh Ah, é aqui Come isso Come isso Eu não aguento mais Eu não aguento mais Isso Obrigada, bichinho Vocês são lindos Vocês são ótimos Agora vamos embora daqui Aqui eu sei que não tem como ficar pegando caixa Se não me engano E mais pra frente eu vou precisar de caixa Hum Ah, cara Eu lembro de ficar um tempo andando nessa parte Por que que tá voltando? Mas eu quero lembrar Como é que eu passo dessa parte também, né Não adianta ficar só lembrando Que eu já vim aqui Mas não lembrar de como Tá, espera Uhum Tá, eu acho que eu lembrei E ali eu não sei como é que chega mesmo Tá, lembrei dessa parte Ok, ok A gente vai fazer o seguinte Aqui Não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não Agora é alto Agora é alto Aê Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Vamos lá Tudo de boa Tá tudo ok Tamo conseguindo Tá tudo bem Ah, e aqui Que eu tinha parado No outro episódio Mas a gente vai tentar ele aqui Deixa eu ver como é que funciona Tá, a gente vai ter que pegar impulso De alguma coisa De alguma coisa Até a gente vai acionar isso aqui Ah, soluço E pá, vamos vir pra cá Não 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 entendi Ah tá, daí a escada Vai me fazer subir até Em cima Tá Tá Ok Tô aqui Tô aqui em cima Tô aqui em cima Mamãe Tô aqui em cima Uhul Ah, tá brincando Que eu ainda tenho que botar Esse carrinho no lugar Pro carrinho Ah Tá de brincos Com a minha face Acredito que eu ainda Tinha que arrumar Esse carrinho aqui Aqui, tá bom Pra senhora Tá bom Tá bom Pra ti Espero que esteja mesmo Porque eu vou ter que fazer Todo esse pagudo de novo Vamos lá Isso Vamos lá Viu Aê 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 Agora é aqui E eu Ui Quase morri Agora a gente vai ficar aqui em cima Ai meu Deus Não tem botão de se abaixar É só isso Santo O que acontece se eu continuar? Ah Tá bom Eu tinha que continuar Quer dizer Eu não tinha que continuar aqui Né Vamos subir isso aqui então Corre Ok Erro de cálculo Isso Isso aí Continuar Oh crap Apenas saia antes Ok Bom gente Então vamos ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio A maioria parte dele eu já sabia mais ou menos o que fazer Então não teve muita graça Mas a partir daqui eu já não sei mais realmente o que tem que fazer Então é isso aí gente Eu conto muito com o like de vocês Se quiserem mais limbo é só pedir Continue pedindo Porque daí eu vou continuar Isso aí Muito obrigado pra quem assistiu até aqui E até Mais E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON